Oi migues, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, vou tentar fazer uma dica que eu vi lá no google e vou tentar aqui mostrar pra vocês. Infelizmente a blusa do Rael manchou, manchou todinha. Nossa, ainda tá molhado por que a blusa? Ainda não secou. Ainda não secou não? Não. É, aí aqui, essa parte aqui, dessa blusa aqui, que foi, quanto que foi essa blusa? 70 reais. Aí usou alguns dias, olha aqui. Na hora de lavar, ficou preta aqui, ó, saiu a mancha da outra tinta, tá vendo? Olha ali, ó. Aí, olha gente, como é que ficou. Aí não dá pra usar a blusa assim, né? Por quê? São dois tipos de cores, uma cor preta e aqui amarela. Aí eu vi a dica que era pra colocar água numa panela grande, né? Mas a gente só tem essa aqui, de café. É, e ferver, deixar ferver e depois colocar, né? Vai ser a primeira vez que a gente vai estar fazendo isso. Então, assim, eu não sei se vai dar certo. Olha o fofuro ali. Olha o fofuro, olha. Eu não sei se vai dar certo, mas por isso que eu tô aqui pra poder testar junto com vocês. Se der certo, beleza. Se não der, fazer o quê? E aí, quando começar a ferver ali, eu vou colocar devagarzinho. Ficou muito medo. Olha o tamanho dessa mancha, gente. Vocês não estão entendendo. Olha aqui. Manchou muito. Olha. De perto tá pior do que vocês estão vendo. Tá vendo aqui? E eu acredito que deva servir pra todo tipo de cor. Tanto se for, sei lá, uma mancha, uma camisa branca. Enfim, mas essa aqui é colorida, né? Mas aí não custa nada, né? Tentar, né? Aí você vai e ferve a água, sem nada. Tem gente que usa detergente neutro, né? Eu não coloquei detergente neutro. Eu aconselho que, se caso eu ver que eu colocar e não sair a mancha, aí eu vou, dou uma segunda lavada e coloco detergente neutro. Porque eu já ouvi falar que detergente neutro na segunda lavagem, pra quando não sai na primeira, sai na segunda. Mas aí eu não sei também, porque eu não testei. Eu teria que testar. Espero não precisar testar, né? Espero que essa já resolva já aqui. Já na primeira lavada. Ela tá começando a ferver um pouco, ó. Tá vendo? Vou aumentar só um pouquinho aqui. Pra pegar mais rápido. Fofura ali tomando banho, né, fofura? Fura! Só não tô com saudade de você. Hein, fofura? A gente tá me tomando barriga desse gato. Meu Deus. Castrou e ficou assim. Ó. Eu vou colocar. Acho que eu vou colocar assim, ó. De cima pra baixo. Ih, não dá não. Ah, vamos ver. É aquilo. Ou vai piorar. Ou vai ajudar. Ou vai ajudar. Então, assim, a gente não tem nada pra perder. Pera aí, filho. Segura aqui, mamãe. Aqui não. Aqui. Do jeito que tá aqui. Pronto. Eu vou pegar. Vou sacudar aqui de pau só pra... Uh! Trafogarlão. A camisa toda não dá não dá não, eu acho. Já deu as levedidas. Ou vai ajudar ou pior? É tudo ou nada? Não, eu vou deixar. O capuz não precisa, né? Ah, não sei. Mas eu vou deixar aqui. Eu posso deixar lá por fora. Ó. Já vendei assim pra ver se vai... Se vai dar jeito. Eu já tô até com medo. De queimar a blusa. É. Mas... Já tá ruim mesmo? Pior não pode ficar. Ou pode. Ó. Vou deixar aqui, ó. Tá fervendo. Ainda vai fazer um minuto ainda que tá aí. Dando fecho. Se caso eu ver que não deu certo, aí eu tento lá na casa da minha sogra, porque ela tem uma espalhola bem grande, ela. Mas não sei se já tiver queimado. Hã? Mas não sei se já tiver queimado. Não, queimado não. Tem que queimar, tem que sair fogo. Tem que queimar tudo. Pra pegar fogo, tem que falar de fora. Uhum. Aí... Vamos ver, né? Como que vai ser aqui. Cacelo. Não sei. Cacelo? Não sei. Deixa eu ver ligar aqui pra ver. Cara, que susto. Eita, o negócio tá saindo aqui. Ó, gente. Tirei ali, ó. Agora eu vou dar uma lavada aqui pra ver. Se já saiu na primeira ou não, né? Acho que não. Vamos ver aqui. Acho que saiu, hein, Raí? Olha aqui. Saiu? Aqui atrás. Não tem nada aqui. Não, olha aí. Olha, olha a linha. Peraí, tem pouco dinheiro aqui. Peraí. Tô torcendo, mas cheio de medo também. Pera aí. Saiu? Tá de sacanagem. Ih, não. Saiu, mas olha aqui. Ainda tem um pouquinho, ó. Tá vendo aqui? Vou dar uma segundinha pra poder... Tá vendo aqui, ó? Saiu um pouco. Mas o resto aqui, ó. Saiu. Saiu. Caramba. Só falta só... Que sorte. Só falta só um pouquinho. Então eu vou botar de novo. Aqui pra ferver. Acho que é por causa do tamanho da panela. Pode ser, mas... Eu tenho que jogar o que tem, né? É. Vou deixar aqui e depois eu volto. Ó, tá quase ferrendo de novo. E aí a gente vai colocar... Não, já desliga não. Só abaixa. A gente vai colocar novamente aqui. Tá? É... Pra ver, né? Se termina de tirar toda a mancha. Então, amigos. Agora eu vou colocar novamente aqui. Tomara que saia tudo dessa vez, né, filha? Uhum. Uh! Acho que a gente tem que diminuir o tempo com a água, né? Claro! Uhum. Uhum. Eu falhei... Dá pausa aí, senão vai ficar muito grande. Foi. Foi, gente. Agora vamos... Esperar só dar um... Mais um minutinho, né? Uhum. Uh, mas já passou. Hum? Já passou, ué. Não, não passou um minuto não. Ainda tem que esperar ali, ó. Já ainda? Claro. Vamos esperar ferver ali dentro a água. Caramba, hein? Gente, eu vou tirar agora, tá? Vou desligar aqui. Uh! E vou tirar e vamos ver o que vai acontecer aqui. Segura aqui, vamos, mãe. Espera aí. Eita. Caramba. Ó, sai toda a cor ali. A água que eu vi, vai perceber. Saiu alguma cor na água? Sai, olha lá. Amarela ali, tá vendo? Saiu a cor amarela, não? É, acho que é o amarelo, preto, mistura. É bom vocês terem uma panela grande, né, filha? Uhum, que eu não lembro. Porque eu acho que a gente... O que a gente não tem aqui é a panela grandona. Aí eu acho que é isso que tá atrapalhando um pouco. Mas, enfim, vamos lá. Dá uma filmadinha aqui. Levou? Tá de sacana. Agora sim, ó. Tá de sacanagem, mano. Tá vendo, gente? Oh, my God. Tá tudo manchado, gente. Então, assim, se vocês fizerem, deixe o seu joinha aí no canal, tá bom? Dê o seu comentário aí, se você fizer e der certo pra vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado, ó. Beijo, Migs. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.